Reportagem que acaba de chegar pra gente aqui, ó Teve início na manhã dessa quarta-feira A sessão do Tribunal do Júri que julga o assassinato do militar do Corpo de Bombeiros Quirmaí Borges Pinheiro Você lembra desse caso? O homicídio registrado em 2020 ganhou repercussão nacional Ministério Público e Defesa apresentaram aos jurados suas alegações sobre o crime, né? É, a decisão do Conselho de Sentença sai ainda hoje e a reportagem tá aqui, pode balançar Escoltado por policiais penais o réu Vitor Bruno Cunha Batista acusado de assassinar o soldado do Corpo de Bombeiros Quirmaí Borges Pinheiro foi encaminhado para a sala do júri Durante a sessão Vitor permaneceu de cabeça baixa Há mais de dois anos a família do militar clama por justiça Eu espero que a justiça seja feita que ele possa pagar pelo que ele fez Na verdade, eu penso assim que essas pessoas que cometem esses crimes de tirar a vida do outro eles teriam que ter prisão perpétua tinha que ter uma lei pra isso Quem sabe mudava as coisas, né? Os assassinatos seriam menos Quirmaí Borges Pinheiro tinha 33 anos quando foi morto em uma emboscada no dia 7 de março de 2020 Câmeras de segurança instaladas na rua Caio Martins no centro de governador Valadares flagraram o ataque sofrido pela vítima O militar foi morto com um tiro na nuca em frente à casa do réu Vitor foi preso em flagrante e confessou o crime por não poder pagar uma dívida no valor de 20 mil reais cobrada por Quirmaí É uma dor que não tem explicação Não posso nem te falar porque só a gente mesmo sabe o que a gente passa Em 2021 aconteceu o júri popular do outro acusado de participação no crime O julgamento que durou pouco mais de 5 horas absorveu o réu de 34 anos da acusação de coautoria do homicídio Na ocasião o Ministério Público não recorreu da sentença No dia 14 de setembro do ano passado o então réu acusado de ter emprestado a moto e a arma um revólver calibre 32 para o autor do homicídio foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto pelo crime de posse ilegal de arma de fogo Vamos acompanhar como disse o Tomás na reportagem tudo indica que a sentença ainda saia nessa data há caso em que o julgamento costuma estar em avançado da madrugada mas é o que tudo indica essa sentença ainda sai saindo até o final do expediente né Jarão provavelmente a Camila consiga ainda falar isso no NG Record qual foi a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri que é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida esse crime que marcou muito aqui em Governador Vladares a gente ficou muito sentido ainda mais por conhecer o Firmari o povo da corporação e dos bombeiros estão sempre aqui acessando a TV Leste né pra compartilhar aí de ocorrências de salvamento e o bombeiro que é treinado por excelência pra salvar vida né muitas vezes sobem árvores árvores pra salvar animais inclusive né entra na água pra salvar pessoas de afogamento ajudam pessoas que tem problema com incêndio né estão aí a todo momento socorrendo em acidente de trânsito é treinado pra socorrer e gerar vida né e a gente vê execução daquela forma como foi mas caberá ao tribunal do júri decidir né quanto ao veredito aí condenação não e depois ao juiz da causa né ele vai quantificar aí a pena caso haja condenação nesse caso a gente vai acompanhar de perto isso aí obrigado Roberto Tomás tchau 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 Obrigado.